Olá meu povo, bem-vindo de volta ao meu canal, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindas, e se você é novo aqui, olá, meu nome é Yasmin, como vai? É um prazer te ter aqui, Yasmin, como uma voz de robô mó estranha, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu estarei decorando a minha capa, a capa do meu sketchbook com adesivos, e é basicamente isso, mas antes de começar, duas coisinhas, primeira, eu quero agradecer a todas as pessoas que me marcaram nos desenhos no Instagram, Eu simplesmente curti tudo, porque o que não tem pra curtir, ok? Sério, muito obrigada Essas pessoas sendo, aoi desenhos, ok, ilustra Gabriel, os desenhos vão estar aí na tela, eu vou estar mostrando os desenhos na tela, carui-san, tayo, tayo, eu não sei pronunciar, desculpa, mas, é, muito obrigada, se você também me quiser marcar... Ih, isso foi um erro de frase, se você também quiser me marcar em algum desenho, fanart, alguma página do seu sketchbook, eu vou ficar muito feliz, meu Instagram vai estar aí na tela, eu provavelmente vou curtir, porque eu fico muito feliz quando vocês me marcam, então... Obrigada Segunda coisinha que eu queria falar é... é que eu esqueci, eu vou estar fazendo um vídeo de ASMR desse mesmo vídeo, então se você por acaso vê o mesmo vídeo, é o mesmo vídeo, só que esse com eu falando e o outro só com sons naturais da vida, porque eu percebi... Primeiro eu ia colocar um loft no fundo, mas eu percebi que ficou muito gostoso, porque não estava rolando nenhum barulho, mas se você estiver escutando um cachorro atirar agora no fundo... É, porque na hora não estava rolando nenhum barulho nesse vídeo e ficou só o barulho de mim cortando as coisas e tirando os adesivos e sei lá... Então quando eu decoro os meus sketchbooks, eu normalmente deixo simples na parte da frente e fico um pouco maluca na parte de trás, principalmente quando o sketchbook é meio que não tem nada, sabe? Não tem nenhum desenho nem nada, eu colo adesivo e sejo feliz Como você pode ver, na parte da frente eu colei uma sem normal, toda rapzinha, coloquei algumas wash tapes atrás e estou decorando com a minha caneta branca em gel E como eu falei, eu deixo simples, na parte da frente normalmente eu pego o adesivo de algum personagem que seja pequeno, pra meio que fazer um ponto de foco, sabe? Normalmente é no meio ou na parte direita embaixo É, é só uma dica de como decorar, eu não sei E atrás eu fico maluca, como um... Eu não sei o que aconteceu agora, minha gana travou Como eu disse Eu peguei essa wash tape que tinha, sei lá, uns... Eu esqueci como é o nome dessa... Dessa... Aesthetic... Mas... É E... Ah, todos esses adesivos são da AliExpress Se você estivesse perguntando... É Eu comprei esse adesivo da Billie E... Esse pacote de adesivo, na verdade E tipo, alguns deles são com muito boa qualidade, mas alguns deles são muito ruins Então... Eu não sei porque eu falei isso, tipo, não é como se eu estivesse colocando na descrição pra comprar esses adesivos É... É... As minhas uns tapes, elas são baratas Porque, né? Foram, tipo, 50 centavos 50 cent, sei lá Então, elas ficam descolando E eu tenho que passar cola embaixo pra elas ficarem Mas eu não me importo Porque eu gosto Delas E é barato Yey Eu sou consumista, mas eu também gosto de economizar, ok? Eu tenho muita coisa Mas todas essas coisas Eu provavelmente comprei Sei lá 10 dólares mais barato do que uma pessoa Compraria aquela coisa num lugar Normal Eu só não... Eu só não vejo A razão A razão Eu não sei muitas frases Eu só não vejo por que Comprar coisas Tão caras Quando você simplesmente pode comprar elas Nossa, fica muito ruim Tipo, ah, pela qualidade, né? Isso de mim Nossa, você é tão tonto É... Sabe? Às vezes Eu não me importo Tipo, adesivos Tem uns negócios de adesivos Que são, sei lá 50 dólares Vem o quê? 60 adesivos Pelo menos Eu já vi em alguns lugares aqui Em lojas normais Claro, são adesivos Personalizados Tipo, são Feitos de artista Você não entendeu o que eu tô querendo falar, né? Porque a AliExpress Sejamos Sejamos honestos Eles roubam desenhos E eu não apoio isso Eu Não apoio isso Mas Sabe? Ah Eu não vou explicar coisas Eu só não acho legal Eles, tipo Pegarem Aquela arte E meio que Vender Sem dar crédito Ao artista Ou sem Pagar um pouco Pro artista Mas Às vezes O artista Tá vendendo Por muito caro Pra que Nós Podemos Nós possamos Ah Você entendeu, né? Às vezes A gente só não consegue Comprar Pelo preço Original Que o artista Tá cobrando Então Sabe? Eu não sei Às vezes eu fico Meio irritada Por Por essas coisas Tipo, eles só pegarem O desenho Colocarem Papel adesivo Imprimir Vender Mas ao mesmo tempo Eu fico Eu Eu não tenho Dinheiro Desculpa Mas anyway, né? A conversa Está ficando Um pouco pesada Aqui Eu consigo segurar O peso No ar Uh, rimou Então Eu colei Esse papelzinho De Acho que é Frango Não é frango Eu ia falar frango Acho que é um camarão Empanado Eu realmente Não sei o que é isso É meio que um Papel transparente Que tem Uns camarões Espanados Claro Empanados Ali embaixo Billy Algumas As tapes Pad de Maru Um trem Eu vou tirar Esse negócio Branco Do trem Eventualmente Eventually Eu estou falando Bem devagar Porque eu comi Tipo Dois donuts Há uns Vinte minutos Atrás E Eu tive Uma explosão De açúcar No meu cérebro Então eu fiquei Muito louca E agora O açúcar Está indo embora É E É assim que eu fico Quando o açúcar Vem embora É mais ou menos O mesmo efeito De De eu com sono Só que Quando eu estou sem Tipo Quando eu tenho Uma explosão De açúcar Eu fico Lenta Mas É eu Só que lenta Quando eu estou com sono É eu Duas vezes mais louca Mais Bêbada E um pouco lenta Às vezes Quando eu estou com sono Eu fico rápida Mas é raro Eu não sei Por que eu estou Falando isso aqui Eu 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 não sei E É Vai parecer Que é meio que Travando o vídeo Mas essa É literalmente A minha voz Eu literalmente Me comunico assim E sim É muito irritante Eu 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 não sei o que te falar E aí E o que você está fazendo Essa é a minha cadeira Arrangendo Uhul Eu vou me livrar Eu vou me livrar Dessa cadeira Eu vou me livrar Dessa cadeira Em algum tempo É porque Eu não sei Tipo Ela está boa Então por que comprar Uma cadeira nova Sabe Tipo Não tem por que Ela é confortável Ela é boa Tá de pé Me aguenta É tudo que eu preciso Obrigada Eu esqueci o que eu ia falar agora Eu literalmente esqueci o que eu ia falar agora Lembrei 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 Então O que você está fazendo Você está desenhando Você está fazendo Journal Você está Cozinhando Whatever Só para Respira Olha Para o que você está fazendo E pensa Eu não sei Vocês sabem Vocês sabem que eu faço esse negócio Tipo Para e olha Porque às vezes Talvez você esteja frustrado Com alguma coisa E às vezes é bom Você só parar E olhar Respirar E sabe Falar em voz alta O que você quer O que você não quer O que você está Pretendendo fazer Isso me ajuda às vezes Principalmente quando eu estou desenhando E alguma coisa não está dando certo E tipo Eu só me afasto da mesa Respiro e falo Eu quero que esse desenho fique assim Eu não gosto de tal coisa Sabe Eu falo comigo mesma muito É só como eu me comunico com o meu cérebro Porque nós não somos a mesma consciência Ok É uma separação E falta só um minuto para esse vídeo acabar Vai lá no Instagram Me marca no seu desenho Porque eu provavelmente vou curtir Porque todos os seus desenhos são demais Deixa o like se você gostou desse vídeo De novo Se você quiser Ver o ASMR desse vídeo Vai no meu canal aí Eu acho que eu vou estar pondo na descrição Provavelmente Provavelmente Vai na descrição E eu queria mostrar a minha gavitinha arrumada E foi assim que ficou Obrigada por assistir Amo vocês E eu gostei dessas Dessas duas negócios Bye